Olá pessoal, vamos gravar Free Facility Pelo tanto tempo, só que eu não gravo Quais mais uma insistência da Catarina? Nossa, a cabeça... ele tem um olho de abóbora no lado, não tem? Que estranho Essa marreta dele parece... dinheiro? Dinheiro, papai, dinheiro Dinheiro E a gema dele é dinheiro Ué, cadê o menino? Ah, tá ali Nossa, coitado, você congelou Ali é a menina Ali é a menina Ela tem robôs É, laiada Chegou bem Laiada Gente, faz academia, hein? Faz academia, pega um peso, faz assim Esse cara tá com uma cara de Playmobil Olha que esse mundo afenda É uma abóbora É uma abóbora, senhor Todo mundo desestuda É verdade Olha que lindo Olha essa atualização de primavera, gente Antes era gelo, né? Pelo último vídeo de Marretão que a gente tinha gravado Era gelo, não dava pra tu nadar Agora dá, ó Só tinha que você ficar pela lateral E olha, gente Dá um efeito nos pulos, ó Essa atualização É a atualização Deixa eu ver, não atualiza mais nada Deixa eu ver, nunca fez umas atualizações de Marretão, né? Papai, fica pulando várias vezes Ó, viu? Olha, dá um efeito De pulo, é de coelho, papai Não, é atualização, papai Vai ficar pra sempre Eita, sou Você é Marretona? Sou Sério? Você é Marretona? Sim Dixi, lascou pra tu Lascou pra você Lascou pra você Espero que seja uma partida engraçada Que é aquela Um salvo eu pego Um salvo eu pego E nada de ficar nervoso Claro que não, né? Marreta laranja Gema laranja Tudo laranja Já peguei um cara, eu acho Calma Calma aí Calma, não é você Nossa, dá um dibre Dá um labre Como fala? Um coelho Um coelho Peguei você Eu peguei ele Nada de salvar, hein? Por favor Não, salva mesmo Isso mesmo Você tá certíssimo Cadê a corda? Não, tá aqui Não, tá aqui Não, salva Não, salva, por favor Eu tenho que ficar de olho Porque se alguém entrar Lascou Né Nascou Essa menina Ela tá Nossa, ela tá muito pro Não tá? Muito pro Muito pro Pros nossos gostos Mas ela é pro mesmo Ela é pro Ah, o nome dela É Júri 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 Nossa Ela é do nível 42 Número 40 Um PC? Um pesada Um PCda Pode só dar uma pistinha Pra saber Por favor Nunca quiser Não sei Dessa pista Ah Por favor Fala agora Nunca sabe Nunca sabe Né? Sei 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 Não sabe Não sabe Ah Eu dei Olha gente Apareceu o efeito Nossa Gente Tá brilhando A minha marreta Vocês viram? Brilhou Brilhou Nossa Essa atualização Tá muito boa Minha pequena luz Luz Eu vou deixar brilhar Você viu o brilho? Papai Você pode me dar uma dica Nossa Ela brilhou de novo Já viu Ele é um menino Menino Volte 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 Calma Calma Que eu tenho Sabia que você estava aí Não sabia Ah Oi pai Oi pai Oi pai Oi pai Peguei você Olha a menina ali Olha a menina ali Espertola Não 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 A minha risada Gente A minha gargagola E essa E essa E essa Gente Vocês acham que Quem está certa Eu ou ele Aumenta aí Eu só estou fazendo Que o jogo Ele está falando Para eu não pegar ele Eu estou Seguindo as regras do jogo Estou Fazendo No efeito de ferro E é assim Acho que eu estou jogando Cadê 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 Coiseada Coiseada Eu não vou pegar ele Eu vou esperar ele ver Que salvou você Alguém me salvar Alguém me salvar Porque eu estou até vendo Olha os caras Que lixa Vem Lixa E aí Você não vai salvar o cara Peguei Peguei Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Fica quieto Agora Eu vou pegar Eu vou pegar Acabou Sei O computador Ele que eu tanto procurei Estava lá Oh Senhor Amados Eu vou ficar aqui Ai meu Deus Vou ficar bem aqui na ponta Gente Eu fiz de ferro Que delícia Olá Gente Se vocês não percebem Mas está muito bom Que lindo Nube Você está muito nube Você está muito nube Ai caramba Está sem caminho Hum Eu sei para onde correr Sai de mim Não Ai deu broke Deu broke Caiu Não Calma Não Deu broke Broke É que eu não pego Sabe Que eu encosto Mas a pessoa Não cai no chão Entendeu Isso que é broke Vem aqui Por favor Eu vou dar muito chocolate Não me pegou Não Vem agora Tu vai me pagar Peguei Obrigado Não vou dar chocolate Coisa nenhuma Me pegou hin 3 Mas eu não quero Você que vem Na minha frente Não Não Senhor Eu vou pegar você Porque eu quero Porque depois você, um dia eu te sequestro e te pego comigo, e o crime desse meu dia vencei meu coração, se eu pudesse eu te botava dentro de um pote pra ninguém coçar no meu lado. É, eu acho que é o meu fim. Acho que é o teu fim, pai. Tá atrás de mim, pai. Não. Ninguém vai vir me buscar. Não. Ah, louco, filha. Eu vou em você. Eu vou em tu. Tu tá louco. Tu tá louco, que eu ia ficar quieto. Isso é uma fixação pra mim. Eu amo tu. Um dia de seu coração te pão com a minha. Adeus, mundo feio. Adeus, mundo feio. Depois só pode ser mais um? Não. Nossa. Pronto. 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 Vamos girar. Pronto. Não. Eu quero tentar pegar os outros. Não, não, hein? Vai. Mas eu quero pegar os outros. Mas você ainda tá continuando, né? Sim. Só falta a menina. Por favor. Por favor. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Não. Tá na outra porta? Tá bom. Vou ir lá. Ela não está aqui, gente. Pode me dar uma pista, galera? Vocês não vão andar. Ah. Deve ter um... Deve ter uma pista pra cá. Vamos lá. Vamos. Vou pegar. Ui. Ô, meu caramba. Cadê essa menina? Deve ter uma pista. Eu não sei se você... Nossa. Mas eu não entendo. A minha marreta... Quando eu pulo... De um jeito estranho... É... A minha marreta... A minha marreta... Ela brilha. Eu não sei o que você... Não acredito. Ela, Raquel, do que se... Eu quero raquear todos. Hum. Ela tá lá. Hum. Veio. Hum. Veio. Calma que eu vou esperar aqui na porta. Não vai fugir de nenhum. Hum. 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 Achei a velha. Não, 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 não. Não faz isso, menina. Que eu não gosto. Ah. Ai, nada. Tu não vai escapar também. Tu vai ficar comigo. Né, papai? Hum. 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 Ah, a gente não conseguiu pegar ela. É... Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. E dá um likezinho aí pra nossa família sustentar. Tchau. 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 Tchau.